Eu posso chamar o conjunto dos itens de 27 a 36, exceto o item 29, que serão deliberados em bloco conforme o artigo 12 da norma organizacional nº 18, de forma que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, no dia 1º de abril. Eu indago se alguém tem interesse em destaque em mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco, aí compreendido o item 27 ao item 36, exceto o item 29, que já foi deliberado. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Então, sendo esse o último item da pauta, eu declaro encerrada essa 11ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos.